Gira, 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 gira Pode tocar no paredão que hoje eu vou beber Eu vou beber, eu vou beber Já chegou a sexta-feira e eu não quero nem saber Eu vou beber, eu vou beber, eu vou beber Pode tocar no paredão que hoje eu vou beber Eu vou beber, eu vou beber Já chegou a sexta-feira e eu não quero nem saber Eu vou beber, eu vou beber, eu vou beber Me regulei o paredão, já testei o meu gabão Já tá tudo preparado Hoje é sexta-feira, é dia de zoeira E de tomar gelada E já fechei com as meninas do posto de gasolina Já tá tudo combinado Eu vou abrir o patamala, vou soltar a chomania Que ninguém fica parado Eu vou abrir o patamala, vou soltar a chomania Joga pra cima, pode tocar no paredão Que hoje eu vou beber, eu vou beber Eu vou beber Chegou a sexta-feira e eu não quero nem saber Eu vou beber, eu vou beber, eu vou beber Pode tocar no paredão, que hoje eu vou beber Eu vou beber, eu vou beber Já chegou a sexta-feira e eu não quero nem saber Eu vou beber, eu vou beber, eu vou beber Cardoso Alto Car, meu parceiro Olímpio Me toca a chomania, me tome pisadinha Joga pra cima, samba, quebra, samba, vai Me tome pisadinha, me tome pisadinha É de São Paulo, Vanderilson CB Eu regulei o paredão, já testei o meu gabão Já tá tudo preparado Hoje é sexta-feira, é dia de zoeira É dia de tomar gelada E já fechei com as meninas no posto de gasolina Tá tudo combinado Eu vou abrir o porta-mala Vou soltar a chomania, que ninguém fica parado Eu vou abrir o porta-mala Vou soltar a chomania, que ninguém fica parado Toca no paredão, que hoje eu vou beber Eu vou beber, eu vou beber Já chegou a sexta-feira e eu não quero nem saber Eu vou beber, eu vou beber, eu vou beber Pode tocar no paredão, que hoje eu vou beber Eu vou beber, eu vou beber Vou soltar a chomania até o dia amanhecer Eu vou beber, eu vou beber, eu vou beber Fala em portes, bota mp3.net RM gravações Me tome pisadinha, me tome suingão Me tome chomania, me tome suingão Pra levantar a poeira, pra levantar a poeira Chama mais uma, Faustão do paredão E tome pisadinha, me tome suingão É a banda dos paredores, ao vivo é mais gostoso O quebra morena, o quebra loirinha Todo mundo vem dançando no passo da pisadinha O quebra morena, o quebra loirinha Todo mundo se jogando no passo da pisadinha Quebra morena, o quebra loirinha Todo mundo se jogando no passo da pisadinha É na pisada, é na pisada, é na pisada do moleque É nesse swing que todo mundo mexe É na pisada, é na pisada, é na pisada do moleque É nesse swing que todo mundo mexe na pisada, é na pisada, é na pisada do moleque Nesse swing que todo mundo mexe na pisada, é na pisada, é na pisada do moleque Joga pra cima, vamos dançar, vem Quebra morena ou quebra loidinha Todo mundo se jogando no passo da pisadinha O quebra morena ou quebra loidinha Todo mundo se jogando no passo da pisadinha O swingão da sua mania é mais gostoso É de São Paulo Vanderilson CD Quebra morena Quebra loirinha, todo mundo se jogando no passo da pisadinha É na pisada, é na pisada, é na pisada do moleque Nesse swing que todo mundo mexe Quebra morena Quebra loirinha, todo mundo se jogando no passo da pisadinha Quebra morena Quebra loirinha, todo mundo se jogando no passo da pisadinha Quebra morena Quebra loirinha, todo mundo se jogando no passo da pisadinha Quebra morena E tome pisadinha, todo mundo balançando, pra lá, pra cá, pra lá, pra cá E tome pisadinha, e tome pisadinha, no suíco eu acho o mania mais gostoso Todo mundo dança, todo mundo quebra, vai, vai Todo mundo mexe, todo mundo dança, sucesso, show, mania Nós novinhas tudo travada na frente do paredão Com a mão na cabeça ralando a checa no chão Nós novinhas tudo travada na frente do paredão Com a mão na cabeça ralando a checa no chão Rala, rala, rala até o chão Rala, rala na frente do paredão Rala, rala, rala até o chão Rala, rala na frente do paredão Eu disse rala, rala, rala até o chão Rala, rala na frente do paredão Rala, rala, rala até o chão, rala, rala na frente do paredão Uma mão segura o copo, a outra na cinturinha Olha quem tá comendo água, agora vai ralando na latinha Uma mão segura o copo, a outra na cinturinha Só quem tá comendo água, agora vai ralando na latinha Rala, rala, rala na latinha, rala, ali vem dançar na pisadinha Oh, rala, oh, rala, oh, rala na latinha Rala, ali vem dançar na pisadinha Oh, rala, rala, rala na latinha Rala, ali vem dançar na pisadinha Oh, rala, oh, rala, oh, rala na latinha Olha o swing, minha chumaninha joga pra cima Quebra, todo mundo quebra Pra levantar por ele, olha o swing, olha o swing É de São Paulo, Vanderilson CD As novinhas tudo travadas na frente do paredão Com a mão na cabeça ralando a checa no chão As novinhas tudo travadas na frente do paredão Com a mão na cabeça ralando a checa no chão Rala, rala, rala até o chão Rala, rala na frente do paredão Rala, rala, rala até o chão Rala, rala na frente do paredão Rala, rala, rala até o chão, rala, rala na frente do paredão Uma mão segura o copo, a outra na cinturinha Só quem tá comendo água, agora vai ralando na latinha Uma mão segura o copo, a outra na cinturinha Só quem tá comendo água, agora vai ralando na latinha Rala, rala, rala na latinha, rala, rala e vem dançar na pisadinha Rala, rala, rala na latinha, rala e vem dançar na pisadinha Oh rala, oh rala, oh rala na latinha Rala, rala e vem dançar na pisadinha Rala, rala e rala na latinha Joga pra cima, joga pra cima, vamos quebrar, vamos quebrar No suingão da chão, mania é mais gostoso Ao vivo é muito mais gostoso, minha showmania Música nova Olha o solinho da toleragem Sucesso da showmania Todo mundo vai ter um passe É de São Paulo, Vanderilson CB Música Vou empurrar bem devagar Vou empurrar bem devagar Vou empurrar bem devagar No paredão e todo mundo vai dançar Vou empurrar bem devagar Vou empurrar bem devagar Vou empurrar bem devagar No paredão e todo mundo vai dançar Você que tá em casa Eu vou empurrar Você que tá na festa Eu vou empurrar Você que tá me olhando, eu vou empurrar No paredão e todo mundo vai dançar Você que tá sentado, eu vou empurrar Você que tá em pé, eu vou empurrar Se você está rindo, eu vou empurrar No paredão e todo mundo vai dançar Vou empurrar bem devagar Vou empurrar bem devagar, vou empurrar bem devagar No paredão e todo mundo vai dançar Vou empurrar bem devagar Vou empurrar bem devagar, vou empurrar bem devagar No paredão e todo mundo vai dançar Olha o passinho Mais um sucesso da Cláudia de Sonho Olha você que tá em casa Eu vou empurrar, você que tá na festa Eu vou empurrar, você que tá me olhando Eu vou empurrar, no paredão e todo mundo vai dançar Você que tá sentado, eu vou empurrar Você que tá em pé, eu vou empurrar Você que tá rindo, eu vou empurrar No paredão e todo mundo vai dançar Vou empurrar bem devagar Vou empurrar bem devagar Vou empurrar bem devagar No paredão e todo mundo vai dançar Vou empurrar bem devagar Vou empurrar bem devagar Vou empurrar bem devagar Bota o sol e o fuleiro, bota o sol e o fuleiro, bota o sol e o fuleiro Vai, vai, todo mundo meteu o passinho Recratório novo da Show Mania Todo mundo dançando, todo mundo dançando Estomania tá trazendo a nova revolução Bote a mão no joelhinho, vai descendo até o chão Se você já aprendeu, pode ficar à vontade Vou chamar minha violeira no solinho da fulera E as novinhas vão no chão E todo mundo vai no chão A galera vai no chão E todo mundo vai no chão As novinhas vai no chão E a galera vai no chão E todo mundo vai no chão Joga pra cima e a Chamaninha A Chamaninha tá trazendo a nova revolução Bote a mão no joelhinho, vai descendo até o chão Se você já aprendeu, pode ficar à vontade Só quem tá comendo água vai no chão E as novinhas vai no chão E todo mundo vai no chão E a galera vai no chão E a galera vai no chão E a galera vai no chão Bote a Chamaninha tá trazendo a nova revolução da fulera Bote a mão no joelhinho, vai descendo até o chão E todo mundo vai no chão E a galera vai no chão E a galera vai no chão Joga pra cima e a Chamaninha, o filme é mais gostoso É a banda dos parentões Todo mundo vai na fulera Todo mundo dança Todo mundo dança Suíngua vai Quebra Samba Vai na fulera Todo mundo dança Todo mundo quebra É a banda dos parentões Ô novinha, tu se garante Você é um caso sério Gostei do movimento da dancinha do martelo Ô novinha, tu se garante Você é um caso sério Gostei do movimento da dancinha do martelo E pra prova que se garante E não é pra qualquer um Quando eu mandar você atira com bumbum Mira, mira, atira com bumbum Pá, 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 pá Atira com bumbum Pá, 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 pá Atira com bumbum Pá, 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 pá Atira com bumbum Pá, 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 pá Atira com bumbum Pá, 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 pá Atira com bumbum Pá, 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 pá Você atira com bumbum Pá, 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 pá Atira com bumbum Pá, 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 pá Joga pra cima a minha Chamaninha Todo mundo dança Todo mundo dança Todo mundo quebra É de São Paulo, Vanderilson CB O novinhento se garante, você é um caso sério Gostei do movimento da dancinha do martelo O novinhento se garante, você é um caso sério Gostei do movimento da dancinha do martelo E pra provar que se garante, não é pra qualquer um Quando eu mandar, você atira com o bumbum Mira, mira, atira com o bumbum Pá, 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 atira com o bumbum Pá, 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 você atira com o bumbum Pá, 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 atira com o bumbum Pá, 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 atira com o bumbum É a banda dos para e dois, a banda mais foleira do Brasil Soubinga, todo mundo quebra, todo mundo dança Vai no sumingão, vai no sumingão Vai com CDs, vai lento as CDs Todo mundo quebra, todo mundo dança Vai no subigão, na soma, na subiga É de São Paulo, Vanderilson C.P. As mulheres de hoje em dia, os homens de hoje em dia As novinhas de hoje em dia, as bibinhas de hoje em dia É só olhou, beijou, motel VUCO, 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 VAI É! PARA CIMA! Joga pra cima, todo mundo dança Todo mundo quebra, todo mundo dança Vai, 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 vai Que isso engaia se mexeu, Maria As mulheres de hoje em dia Os homens de hoje em dia As bibinhas de hoje em dia As periguetes de hoje em dia É só olhou, beijou, motel Vucu, 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 Vucu Ela seita, ela seita, vai, 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 vai Ela senta, ela quica empinando em minha barriga Ela senta, ela quica, vai Ela senta, ela quica, vai, vai, vai Ela senta, ela quica pra cima, suiga O suingão da soma nem é mais gostoso Tome suingão, tome vuleragem Vai, todo mundo dança, todo mundo dança É de São Paulo, mantem o seu CD E hoje a churmanha te ensina o passinho que é sensação As novinhas tão bebendo e tão curtindo com tesão Já chegou a sexta-feira e eu vou ligar meu paredão Pra beber, escove, bicho e ver o xerecão no chão Bote o xere, 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 xerecão no chão Bote o xere, 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 xerecão no chão Bote o xere, 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 xerecão no chão Joga pra cima, todo mundo dança, vai no suingão E a minha churmanha ao vivo Ao vivo é muito mais gostoso, meu povo E hoje a churmanha te ensina o passinho que é sensação As novinhas tão bebendo e tão curtindo com tesão Já chegou a sexta-feira e eu vou ligar meu paredão No chão, no chão E bote o xere, 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 xerecão no chão Bote o xere, 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 xerecão no chão Todo mundo vai no chão, todo mundo vai no chão Bote o xere, 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 xerecão no chão Bote o xere, 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 xerecão no chão Bote o xere, 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 xerecão no chão Joga pra cima, swinga, mexe ou mania Todo mundo quebra, quebra, quebra e quebra Todo mundo dança Ao vivo é mais gostoso É de São Paulo, Vanderilson CP E esse passo envolvente, ninguém vai ficar parado Esse é o hit novo, mas tocado no pedaço Essa zorra pega mesmo o tal de balança, balança E no toque do meu solo, seu corpo entrou na dança E olha o balançado Pra lá, pra cá, pra lá, pra cá, pra lá, pra cá, pra lá, pra cá Olha a balança, 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 balança Balança, 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 balança O balança é muito bom, é bem fácil de aprender É só tu mexer o corpo e começar a se aquecer Então vai se aquecendo pro solinho Vou mandar no swingão da show mania Quero ver você se balançar Pra lá, pra cá, pra lá, pra cá, balança Balança, todo mundo dança Olha a balança, 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 balança Pra lá, pra cá, pra lá, pra cá, pra lá, balança, balança, balança Joga pra cima, o vivo é mais gostoso Me achou mania swinga E esse passo é envolvente, ninguém vai ficar parado Esse é o hit novo, mas tocada no pedaço Essa porra pega mesmo, tal de balança, balança No toque do solinho, o seu corpo entra na dança Balança, vai, pra lá, pra cá, pra cá, pra lá, pra lá, pra cá Todo mundo dança, todo mundo quebra Balança o corpo, balança o corpo, novinha Olha, balança, 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 balança Balança, 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 balança Balança, 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 balança Balança, 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 balança O balança é muito bom, é bem fácil de aprender É só tu mexer o corpo e começar a se aquecer Então vai se aquecendo pro solinho Vou mandar no swingão da show mania Quero ver você se balançar Pra lá, pra cá, pra lá, pra cá, pra lá, pra cá, pra lá, pra cá Dança, todo mundo dança, todo mundo dança É minha show mania A show mania tá lançando para todas as gostosas Daquele jeitinho que a mulher nada gosta Eu quero ver você sem vergonha até o chão Uma surra de swing pra tocar no paredão A show mania tá lançando para todas as gostosas Daquele jeitinho que a mulher nada gosta Eu quero ver você sem vergonha até o chão Uma surra de swing pra tocar no paredão Vai e toma, toma, toma sua gostosa Vai e toma, vai e toma Toma a sua gostosa, vai e toma e toma Toma a sua gostosa, a showania tá lançando para todas as gostosas Vai e toma, toma, toma a sua gostosa Vai e toma, toma, toma a sua gostosa Vai e toma, toma, toma a sua gostosa A showania tá lançando para todas as gostosas Gévin do Paridão, Gémeção Paridão Joanes, são CDs de um Muranas Tamo junto, estoura a showania A showmania tá lançando para todas as gostosas Daquele jeitinho que a mulher nada gosta Eu quero ver você sem vergonha até o chão Uma surra de swing pra tocar no paredão A showmania tá lançando para todas as gostosas E daquele jeitinho que a mulher nada gosta Eu quero ver você sem vergonha, sem noção Atenção, todo mundo na fuleração, a showmania vai Vai, toma, 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 só é gostosa Vai, toma, 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 só é gostosa Vai, toma, 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 só é gostosa A showmania tá lançando para todas as gostosas Toma, 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 só é gostosa Vai, toma, 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 só é gostosa Vai, toma, 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 só é gostosa A showmania tá lançando para todas as gostosas Anzinhos CDs, RM Gravações Minha mulher começou a discussão, mas declarando nem atenção Eu peguei logo pro celular, entrei no WhatsApp, chamei meus irmãos Perguntei onde era o rolê, que eu já não tinha comparecer Na sequência eles deram risada, olharam pra mim Logo você, logo você, logo você, logo você Eu tô brigado com a mulher, então eu vou dar fogo é dela Fui, partiu da rola é com a galera Fui, partiu da rola é com a galera Eu tô brigado com a mulher, então eu vou dar fogo é dela Fui, partiu da rola é com a galera Fui, partiu da rola é com a galera O palco é mais gostoso, me achou mania Todo mundo dançando Meu parceiro calou com os paraíso, é nóis Minha mulher começou a discussão, mas declarando nem atenção Eu peguei logo pro celular, entrei no WhatsApp, chamei meus irmãos Perguntei onde era o rolê, que eu já não tinha comparecer Na sequência eles deram risada, olharam pra mim Logo você, logo você, logo você Eu tô brigado com a mulher, então eu vou dar fogo é dela Fui, partiu da rola é com a galera Fui, partiu da rola é com a galera Eu tô brigado com a mulher, então eu vou dar fogo é dela Fui, partiu da rola é com a galera Fui, partiu da rolé com a galera Eu tô brigado com a mulher, então eu vou dar buga nela Fui, partiu da rolé com a galera Fui, partiu da rolé com a galera Eu tô brigado com a mulher, então eu vou dar buga nela Fui, partiu da rolé com a galera Fui, partiu da rolé com a galera Bora minha showmania, vamos passar o serrote nas novinhas, ae, olha o swing Quebra, todo mundo quebra, todo mundo dança, todo mundo dança Vou te pegar em casa, vou levar pro camarote, vai ficar à vontade, vai ser teu dia de sorte Vai beber de tudo e não vai pagar nada, vai lanchar no McDonald's, mas antes de ir pra casa Hot, 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 antes de ir pra casa, vai rolar o serrote Hot, 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 antes de ir pra casa, vai rolar o serrote Hot, 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 antes de ir pra casa, vai rolar o serrote Hot, 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 antes de ir pra casa, vai rolar o serrote Novinha, todo mundo dança, vai, vai É de São Paulo, Banderilson C3 Vou te pegar em casa, vou levar pro camarote, vai ficar à vontade, vai ser teu dia de sorte Vai beber de tudo e não vai pagar nada, vai lanchar no McDonald's, mas antes de ir pra casa Hot, 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 antes de ir pra casa, vai rolar o serrote Hot, 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 olha o passinho, olha o swing pra cima e vai Hot, 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 antes de ir pra casa, vai rolar o serrote Hot, 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 o povo adora, o povo adora o sol e o fuleiro do paredão Bota o sol e o fuleiro, minha chumana, o sol e o vai, 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 vai Então me limpa assim, toma no swing, é minha chumania Todo mundo fazendo passinho com a gente, todo mundo fazendo passinho com a gente, assim ó Hot, 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 antes de ir pra casa, vai rolar o serrote Hot, 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 antes de ir pra casa, vai rolar o serrote Só no hot, 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 vai, 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 vai rolar o serrote Hot, 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 joga pra cima, bota o sol e o fuleiro, sol e o fuleiro É a banda dos paradões ao vivo Sucesso, minha chumania Eu vou comprar um medidor e medir a safadeza Vou levar para o forró, colocar na minha mesa Safadeza level 1, treme o mumu, treme o mumu Safadeza level 2, balança depois, balança depois Safadeza level 3, faz o 1 e o 2, juntos de uma vez Safadeza level 4 E bota a mão na cabeça e desce até embaixo, embaixo E bota a mão na cabeça e vai no chão e vai no chão, 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 chão E bota a mão na cabeça e desce até embaixo Eu vou comprar um medidor e medir a safadeza Vou levar para o forró e colocar na minha mesa Safadeza level 1, treme o mumu, treme o mumu Safadeza level 2, balança depois, balança depois Safadeza level 3, 1 e o 2, juntos de uma vez Safadeza level 4 Aqui e bota a mão na cabeça e desce até embaixo E bota a mão na cabeça e desce até embaixo Embaixo, embaixo, e bota a mão na cabeça e desce até embaixo Embaixo, e bota a mão na cabeça e desce até embaixo Todo mundo no swing, é a banda dos paredões Todo mundo metendo passinho, vem Na moral, vem pra cá, amplifica o som do grave pra ela se acabar E amplifica o som do grave E quando solta a batida novinha começa a dançar, começa a dançar E quando solta a batida novinha começa a dançar Mas ela vai rebolar, vai, vai, e ela vai rebolar E ela vai rebolar, vai, vai, e ela vai rebolar Joga pra cima, joga pra cima Vai, todo mundo dança Todo mundo dança Larga a batida que ela tá solta no meio das amigas Ela fica louca, larga a batida que ela tá solta no meio das amigas E quando ela desce Ela desce, ela desce, ela dá se mexe, ela me enlouquece Desce E quando ela desce, ela desce e mexe, ela me enlouquece, desce Mas ela vai rebolar, vai, vai, e ela vai rebolar Mas ela vai rebolar, vai, vai, e ela vai rebolar Joga pra cima, joga pra cima O suingão da chomania é mais luxoso Na moral, vem pra cá, amplifica o som do grave pra ela se acabar Na moral, vem pra cá, amplifica o som do grave Mas ela vai rebolar, vai, vai, e ela vai rebolar Mas ela vai rebolar, vai, vai, e ela vai rebolar Suing a minha chomania Bora nego, tu e o time, bora Serjão E larga a partida que ela tá sopa no meio das amigas, ela fica louca Larga a partida que ela tá sopa no meio das amigas E quando ela desce, ela desce e mexe, ela me enlouquece, desce Ou quando ela desce, ela desce e mexe, ela me enlouquece, desce Mas ela vai rebolar, rebola, rebola, ela vai rebolar Mas ela vai rebolar, vai, vai, e ela vai rebolar Joga pra cima, minha chomania Joga pra cima, minha chomania Joga pra cima, minha chomania